E aí galera, estamos aqui ainda numa loja, vendo os mountain homers aqui ó, vou filmar aqui só para você ter uma ideia aqui, esse aqui é um zero quilômetro e é um, é compacto né, mas olha que tem, é compacto, mas olha tem tudo né, ó, tem a caminha aqui, aqui tem, tem o chuveiro né, olha, o espelhinho, aí tem um amador ali ó, olhando ó, tem amador aqui mesmo, ó, zero quilômetro, fecha, muito bom, fogãozinho, geladeirinha, deixa eu ver, ah tem que apertar tudo o botão, é bem compacto ó, muito bom, aí aqui tem a mesinha, quer dizer, o motorista lá, roa, vira para cá, os tédios solares, muito legal, tomada, deixa eu ver aqui, olha outra amadora aqui, ih, tem mais uma amadora ó, aí tem um, olha, olha, o negócio para colocar antena, televisão, o armarinho aqui, muito legal, é isso aí, e tem um amador aqui de novo, é, estamos numa loja aqui, vendo aqui os mountain homers, muito top, é isso aí, ficamos mais aqui, porque aqui não tem amador não, é, olha, olha, tem amador